Galerinha, vamos aqui fazer um resuminho aqui de quinidários. Lembrando a você que quinidários, tá certo, são diblásticos, possuem ecto e endoderma, possuem simetria radial, o único sistema que eles têm é um sistema nervoso e ele é difuso, bem rudimentar, tá certo? Esses animais são os primeiros animais a apresentarem cavidade digestiva, né, tá bom? Tá bom? Então vê, olha pra cá, o sistema digestório dele é um sistema digestório incompleto, é o único local que funciona de boca e de ânus para o corpo desse animal, tá certo? Eles possuem duas formas de vida, a forma de pólipo que é fixa e a forma de medusa que ela é móvel. Geralmente na forma de pólipo ocorre reprodução assexuada e geralmente na forma de medusa ocorre reprodução assexuada, né? A cavidade digestiva desse animal é chamada de cavidade gastrovascular, né, que gera um sistema digestório incompleto. Então o alimento entra pela boca desse animal, ocorre a digestão na cavidade gastrovascular e sai pelo mesmo orifício, tá certo? O único orifício que funciona de boca e de ânus. Nos tentáculos desse animal eu tenho aqui o quinidócito. O quinidócito é uma célula, tá certo? Onde no interior dela eu tenho um flagelo mergulhado numa substância urticante, chamada de nematocisto. O nematocisto quando penetra no corpo do animal, ele libera essa substância urticante no corpo do animal, tá certo? E aí gera um atordoamento desse animal momentâneo. Em alguns pequenos animais, como pequenos peixes, eles são paralisados por essa função. No caso da gente, a gente toca e queima, né? A reprodução desses animais pode ser uma reprodução sexuada ou assexuada. No caso aqui da hidra, por exemplo, está havendo uma reprodução sexuada simples, onde eu tenho a liberação de espermatozoides, ocorre a fecundação no corpo da fêmea, nasce um broto de hidra, se destaca da hidra original, dando origem à hidra jovem e assim prossegue o ciclo. E eu tenho também a reprodução chamada de metagênese, onde no próprio corpo do quinidário, no próprio ciclo de vida do mesmo quinidário, ele apresenta duas formas de vida, uma forma de medusa e uma forma de pólipo, tá certo? Na fase de pólipo, aqui, literalmente, ocorre uma reprodução assexuada, que é a reprodução por fragmentação. E na fase de medusa, eu tenho a reprodução sexuada, com a liberação daquela larva ciliada chamada de plânula, que é a larva dos quinidários, tá certo? Beleza? Na paz. Vamos falar da classificação rapidinho dos quinidários. Eu tenho a classificação chamada de antozoa, tá certo? Que é formada somente pela forma polipoide, que é aquele que é formada pelos corais e pelas anêmonas do mar. Eu tenho aqui a hidrozoa, onde eu tenho a fase polipoide, que são as hidras e pequenas medusas. E eu tenho aqui os grupos das grandes medusas, que é o cifozoa, tá certo? E do cubozoa. A ecologia desses animais é muito importante, né? Aquela relação do peixe palhaço com a anêmona do mar, que é uma protocooperação. E lembrando a você, o lance da caravela, que é uma colônia flutuante, tá certo? Essas duas relações ecológicas, elas são bem a cara do Enem. Então, fique ligado nisso. E a gente se encontra na próxima aula, galera. Tchau, tchau. Tchau.